Um amigo, correção, um companheiro da derruta, cometer, Perseverante, incansável, perseverança, dinamismo, um referente, éxito, um engenho, competência, amigo, abre caminhos, uma pessoa muito trabalhadora, amistade, visionary, amigo, comunidade, committed, eficiência, proactivo, despreendimento, aglutinador, internet, tenaz, Liderazgo, amigo, integridade, um conductor, um líder, um grande amigo de todos, líder, trabalho, father of LACNIC, empreendedor, amigo, firme, energético, incansável, Música Música Música